Como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta por trás por trás de ermos, túmulos um dia eu refugiei-me a tua porta 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amor tecido, 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 amor tecido. amor 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 tecido amor a morte morte amortecido a morte a morte a morte amor tecido amor tecido amor amor tecido de cedo de cedo a morte de cedo a morte amor 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 tecido ter sido ter 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 sido amor